O que é a questão da Câmara dos Deputados? É importante dizer que a Resolução 51 do CalBR não representa nenhuma ameaça para a atuação desses profissionais. Eles têm atribuições bem diferentes dos arquitetos. O arquiteto paisagista cria e executa projetos de espaços externos, como parques e praças. É o planejamento da paisagem no sentido amplo. O projeto de construções, de equipamentos, mobiliários, espelho d'água, iluminação, pavimentação, muros, cercas e etc. Justamente por isso que a classificação brasileira de ocupações exige o curso superior completo de arquitetura e urbanismo para se classificar como arquiteto paisagista. Nada a ver com as demais profissões que trabalham apenas com paisagismo. Não se deixe enganar por falsas afirmações.